Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Plenário aprova seis itens na vigésima quarta sessão ordinária do ano. Projeto de lei cria o programa Dia do Descarte Consciente. Vereadores aceitam moção de repúdio ao aumento de verba do fundo eleitoral. Plenário aceita proposta de repasse de recursos a Batalhão da Polícia Militar. Quarta-feira, 11 de agosto de 2021. O Rádio Câmara Online está no ar. Rádio Câmara Online. Olá, Suzy, boa tarde. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a você que acompanha o Rádio Câmara Online. E a Câmara de Arassatuba aprovou, na última segunda-feira, seis dos nove itens da ordem do dia da vigésima quarta sessão ordinária do ano. Examinado em regime de urgência, passou pelo plenário o projeto de lei que institui o programa Dia do Descarte Consciente. A matéria proposta pela vereadora Regininha visa arrecadar objetos que possam ser doados a famílias carentes e fomentar a educação ambiental no município. Vamos ouvir a explicação da vereadora Regininha. O programa Dia do Descarte Consciente visa arrecadar e doar objetos que poderão servir para famílias carentes, objetivando promover na sociedade uma educação ambiental duradoura através do descarte consciente de materiais em condições adequadas para reutilização, evitando o desperdício e geração de lixo no meio ambiente. A busca pelo consumo irrestrito resulta em uma sociedade que busca tecnologia descartando objetos em lugares impróprios, causando um impacto ambiental que degrada o ecossistema. Esses descartes são geradores de grandes lixões a céu aberto, ocorrendo impactos negativos sobre o meio ambiente. Regininha também assina o projeto que cria artigos na lei da Semana Municipal do Ciclista. Conforme a nova redação do texto, a semana deve estimular um ambiente pacífico entre os condutores e os ciclistas. E de autoria do vereador Coronel Guimarães, também foi aprovada pelo plenário uma moção de repúdio ao aumento excessivo da verba destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. O vereador Coronel Guimarães comentou o assunto. O tema chamou muita atenção há alguns dias, quando nós fomos surpreendidos na LDO, que é o dia 15 de julho que aprovou, está previsto lá um aumento para 5,7 bilhões para o chamado fundão, fundo eleitoral. Esse fundo que hoje é em torno de 2 bilhões, ou seja, vai aumentar quase que três vezes, vai multiplicar. Num período, numa fase tão crítica que nós estamos passando. Inclusive no projeto, se observarem lá, a quantidade de óbitos mencionados lá, já está muito mais, porque do dia que a gente fez, que nós protocolamos até hoje, já morreram muita gente ainda por causa do Covid. Então entendemos que não é hora de ter um aumento absurdo desse. A Prefeitura encaminhou e o plenário também aprovou o projeto de lei que autoriza o Executivo a repassar mensalmente ao 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior o percentual de 8% da arrecadação das multas de trânsito emitidas pela Polícia Militar no município de Araçatuba. Ao debater o assunto, o vereador Boato ressaltou a necessidade de melhorias para a Guarda Municipal. Com todo respeito à Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas eu vejo um projeto desse, eu faço o seguinte questionamento. E a nossa Guarda Municipal? Será que a Guarda Municipal não merece também um pouco de atenção do poder público, do nosso Executivo? Um pouco de preocupação do prefeito de Lador? Eu gostaria de ver aqui essa casa discutindo também melhores condições para a Guarda Municipal. O prefeito de Lador e o Coronel Borela, eles se preocupam tanto com a Polícia Militar, mas eles esquecem daquela que é da casa, que é a nossa Guarda Municipal. E a Guarda Municipal, inclusive, vem requerendo, vem solicitando melhorias, inclusive o plano de carreira tão sonhado pela nossa Guarda Municipal, que eles entregaram na mão do Coronel Borela e que foi promessa de campanha do prefeito de Lador. Mas que até hoje o prefeito não manda para essa casa. Agora vamos ouvir o comentário do vereador Coronel Guimarães. Diferente a esse projeto, eu também sou favorável a termos uma guarda muito bem equipada. Tenho visitado, tenho vários colegas na guarda, acredito, mas isso aqui não tem nada a ver, porque é 8% das autuações. Ou seja, 92% fica para o município. Se o município quiser, aí não depende da gente, se o prefeito quiser, ele gasta os 92% com a Guarda Municipal, nada impede. E um esclarecimento que, de repente, as pessoas não sabem, compete à Polícia Militar fazer autuações no talonário tanto do município quanto do Estado. Se ele fizer a autuação, ele pode fazer isso, se ele fizer a autuação no talonário do Estado, a verba vai 100% para o Estado, não fica um centavo em Araçatuba. Se ele fizer no talonário do município, com essa proposta, que é um incentivo, 92% fica no município. O vereador Evandro Molina também debateu a proposta. Liguei para vários PMs hoje, bastante gente foi favorável, sim, que venha aprovar essa lei aqui na casa, mas aí fica um pouco do pensamento, por que não dividir com a Guarda também, como o senhor disse, que ele pode dar até os 92%, seria assim, de grande... Ficaria muito feliz se ele desse os 5% para a Guarda arrecadada dessas multas. E fiquei bastante preocupado que se não fizesse uma fábrica de multa a partir que começar a dar 8%, que não seja para o policial. Eu entendo que não seria para ele, seria para a corporação. E até fiz aqui uma emenda para que a gente, colocando, esclarecesse alguma coisa, mas não é competência do vereador, sim, cabia ao líder apresentar, o líder do governo, e então não cabia não apresentando, pedi para retirar. E eu ficaria muito feliz também de que a PM, recebendo essa verba, esclarecesse no que fosse usado. Por exemplo, hoje nós precisamos de ar-condicionado, tem várias salas sem ar-condicionado. Na própria PM temos chuveiro, sem chuveiro frio. Então, precisamos de chuveiro que aquece, precisamos desse ar-condicionado, precisamos das cozinhas da Polícia Militar mais equipadas nas bases que tem. Então, eu queria ver como é que vai ser fiscalizado dessa forma, né? O vereador Nelsinho Bombeiro explicou a aplicação dos recursos. Todas as solicitações que o pessoal da Guarda Municipal tem trazido até o nosso gabinete, eu tenho ido lá, falado com o secretário Eri, e tenho dado resposta e eles têm acompanhado que a gente tem buscado essa melhoria para eles aí. Mas só para esclarecer um pouquinho também essa questão dessa lei, que vários municípios dentro do Estado de São Paulo já existem, porque é um convênio. Isso é convênio entre o Estado e o município. Então, já existe isso em outros municípios, alguns municípios com repasse maiores, e aqui em Aracatuba se decidiu pelos 8%. E lembrando que toda essa verba dos 8% que for aplicado na Polícia Militar aqui serão adquiridos através da própria Prefeitura Municipal. Esse recurso não vai para uma conta do policiamento, do batalhão. Ele fica numa conta do convênio da Prefeitura, e toda vez que o batalhão precisar fazer aquisição de qualquer insumo, ele vai apresentar o orçamento para a Prefeitura, quem vai fazer aquisição é a própria Prefeitura. Então, a gestão desse dinheiro, ela é feita através da Prefeitura. A Casa Legislativa ainda debateu e aprovou duas moções de apoio, apresentadas pelo vereador Arnaldinho. Uma delas é favorável à aprovação de emenda de autoria do deputado federal, Capitão Wagner, apresentada à PEC da Reforma Administrativa. Essa emenda reconhece e inclui atividade desempenhada pelos guardas civis municipais, como de natureza policial. A outra moção concorda com o projeto de lei proposto pelo deputado federal Pompeu de Matos, que cria de forma excepcional um abono anual, o 14º salário, em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. O vereador Arnaldinho comentou essa proposta em plenário. Nós sabemos que quando a gente vai envelhecendo, quando a gente chega à aposentadoria, normalmente a gente vai precisando de mais saúde, vai surgindo alguns problemas de saúde que, de uma certa forma, vai impactar muito na nossa finança. Até porque nós sabemos que a grande maioria esmagadora dos brasileiros são aposentados ou são pensionistas com um valor muito pequeno, talvez um salário, um salário mínimo, no máximo dois salários mínimos, na grande maioria. Então, eu fico imensamente feliz de ver o deputado aí buscando propor esse 14º salário para até 2023, não é grande coisa, mas é muito significativo para ajudar essa população que fica nessa situação vulnerável. Outro que também falou sobre a importância da moção foi o vereador Gilberto Batata Mantovani. Espero que essas moções que a gente vota aqui, que seja pelo menos lida lá pelo pessoal, lá do Senado, do Congresso, porque tantas moções, tem hora que a gente faz, faz as moções com tanto carinho e, de repente, chega lá, o deputado não consegue nem passar pelas comissões, o Arnaldinho. Mas a situação dos aposentados, não só o 14º salário, mas nossos aposentados vivem de miséria do governo, de miséria do governo federal, estadual, que a gente sabe. Aqui essa casa teve a votação nessa casa, todos os vereadores passaram nessa casa, a cumprimentação, que cumprimenta os salários dos servidores municipais. A gente teve aqui essa votação importante, mas o salário do aposentado hoje é miserável. Foi adiado por oito sessões o projeto de lei complementar de autoria do vereador Wesley da Dialogue, que veda a nomeação para cargos públicos no município de pessoas que tenham sido condenadas por agressões previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha ou no Estatuto do Idoso. E foi retirado da pauta o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar assinado pelo vereador Nelsinho Bombeiro, que visava conceder desconto no pagamento do IPTU a doadores de medula óssea no município. Ponto final nesta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Rodrigo Pereira. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você que permaneceu conosco, uma boa tarde e até a próxima edição do Rádio Câmara Online. Uma boa tarde e até lá! Uma boa tarde e até a próxima edição do Rádio Câmara é uma boa tarde e até a próxima edição do Rádio Câmara.